E rapaziada, o clima ficou tenso pra Binance agora, hein? Olha só, a corretora havia sido acusada de trabalhar com valores imobiliários sem autorização e driblar o governo norte-americano em alguns aspectos e permitir que a Binance Internacional tenha um controle, pelo menos parcial, a respeito do que acontece na Binance norte-americana. Só que a Binance começou a ver várias publicações da SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários, realizando afirmativas sem que o processo judicial tenha de fato acontecido. Então ela foi lá, fez a acusação e nas redes sociais e, no caso, em publicações oficiais, a SEC já tratou a Binance como uma criminosa, como alguma coisa nesse sentido. Daí o Sisi, não diretamente o Sisi, mas a Binance, acabou entrando com uma ação contra a SEC, afirmando assim, não, beleza, você quer acusar a gente? Tá. Mas isso que você tá fazendo nas redes sociais é prejudicial pra gente. Isso daí não tá certo. E veja só. A juíza federal que supervisiona o processo da Binance US, Binance Holdings e Chapeng Zhao, negou uma moção que poderia impedir o regulador financeiro de emitir declarações públicas relacionadas ao caso. Então a Binance falou, não, vamos fazer o seguinte, você não tem prova disso, o negócio ainda não tá, a gente nem passou os dados que foram solicitados aí via processo judicial, então como que você tá fazendo essas afirmativas, né? E agora, a moção foi negada, né? Em uma decisão do dia 26 ainda no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia, a juíza Amy Berman Jackson sugeriu que não era necessário que o tribunal intervisse em relação a uma moção apresentada por partes afiliadas à Binance e à Binance US. A equipe jurídica apresentara uma moção em 21 de junho alegando que a SEC enganou o público dos Estados Unidos em declarações emitidas sobre o processo de valores imobiliários movidos contra a exchange, que tinha o potencial de, abre aspas, manchar o grupo de jurados e provocar confusão injustificada no mercado. E o que você acha? Você acha que a SEC tem que ficar aí fazendo publicação, dando alfinetada no meio do caminho? É claro que assim, a nossa opinião não vai servir de nada pra isso, mas eu queria saber o que você pensa. Faz sentido ficar nessas publicações intermediárias aí, falando ó, a Binance cometeu crime e tal, só que o negócio não tá aprovado. Ah, a Binance fez isso, só que não foi resolvido, né? E, sinceramente, eu acho que não é muito legal e é uma manipulação que tá sendo feita, tá? Do meu ponto de vista, é manipulação. Eu não consigo pensar diferente disso. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até mais.